Por que nem sempre a CAPES tem profissionais capacitados para o atendimento do usuário de drogas em situação de surto? Toda essa expansão da rede evidentemente vai implicar na contratação de muitos profissionais e nós vamos fazer um processo de formação, de educação permanente para todos esses profissionais. Em parceria com a Senad, que oferece já uma grande gama de cursos, nós do Ministério da Saúde também vamos oferecer cursos, particularmente dois, um deles para a atenção à crise e o outro voltado para o trabalho com álcool e drogas dentro desse desenho de rede. Porque nós queremos formar os profissionais a trabalharem dentro desse desenho de rede que nós estamos construindo. Então a atenção à crise, ela é um pressuposto fundamental do atendimento no CAPES. O CAPES é um serviço porta aberta, sendo 24 horas ele está porta aberta 24 horas, ele precisa ser capaz de receber, de acolher as pessoas que chegam nessa situação de crise e conseguir ir destrinchando o que dessa crise, o que pode ser feito, o que exige uma resposta imediata, qual é o planejamento para se continuar o seguimento depois.